A CIDADE NO BRASIL Deixa eu me banhar no avalho fresco desse teu amor Deixa eu me molhar na cajueira do teu carinha Deixa eu me tranhar pelas veredas do teu coração Deixa eu desvendar tua paixão, deixa eu me apaixonar Deixa eu desvendar tua paixão, deixa eu me apaixonar Deixa eu beber no teu viacho um tacho de água cristalina Deixa eu perguntar sua semente no ventre de uma chuva fina E a cada manhã o meu amor te oferirá E a cada manhã o meu amor te oferirá Minha boca te espiando e nada te dizendo Meus olhos amaneando tudo a te falar Ficar dentro do meio do pobre coração batendo Contendo um balão cheio de amor pra dar Vem me dar um cheiro 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 Deixa eu me banhar no avalho fresco desse teu amor Deixa eu me molhar no avalho fresco desse teu amor Deixa eu me banhar na cajueira do teu carinha Deixa eu me banhar pelas veredas do teu coração Deixa eu desvendar tua paixão, deixa eu me apaixonar Deixa eu desvendar tua paixão, deixa eu me apaixonar Deixa eu desvendar tua paixão, deixa eu desvendar Deixa eu beber do teu riacho, um tacho de água cristalina Deixa eu perguntar sua semente no ventre de uma chuva fina E a cada manhã o meu amor te oferirá E a cada manhã o meu amor te oferirá Minha boca te espiando e nada te dizendo Meus olhos almeando tudo a te falar Cá dentro do peito um pobre coração batendo Contendo um bala cheio de abobrada Vem me dar um cheiro que eu te dou Vem me dar um cheiro que eu te dou Vem me dar teu cheiro que eu te dou Meu amor e a minha vida é do jeitinho E Deus me ama Eu sou o verão que te bronzeia Sobre as águas tuas do mar E na noite escura sou lua cheia Clareando por onde você passar O sol que aparece de manhã Aquecendo a nossa paixão Sou um pequeno grão de areia Para as lunas do meu coração Sou os fragmentos dos teus sonhos Depois de uma noite de amor Eu sou o vulcão enfurecido Levando até você o meu calor O céu, as estrelas e o infinito A força agora é seu furacão As flores mais lindas do campo Pro jarro do seu coração Eu sou o verão que te bronzeia Sobre as águas tuas do mar E na noite escura sou lua cheia Clareando por onde você passar O sol que aparece de manhã Aquecendo a nossa paixão Sou um pequeno grão de areia Para as lunas do seu coração Sou os fragmentos dos teus sonhos Depois de uma noite de amor Eu sou o vulcão enfurecido Levando até você o meu calor O céu, as estrelas e o infinito A força agora é seu furacão As flores mais lindas do campo Pro jarro do seu coração O céu, as estrelas e o infinito O céu, as estrelas e o infinito O céu, as estrelas e o infinito Sem arrependimento Bote uma luzinha vermelha e gachinha pra nós aí, amigo, vai Colabora com o sistema Amor Só liguei pra você Porque Preciso te dizer Desculpa Só se liguei na hora errada Não tive a intenção Não tive a intenção, eu juro De atrapalhar em nada Amor Se é tão fácil Pra você Pra mim não é Nunca pensei E um dia te perder Eu não consigo Mas ficar sozinho É grande a falta E você me faz Sofro demais Sem teus carinhos Eu Tô tão sozinho Eu precisava Tanto falar com você A minha vontade Era ter Você Pra mim Amor Pense um pouquinho Em nós dois Em tudo Que a gente já viveu Quem sabe assim Você Você Verá Que o seu amor Ainda Sou Eu Quem sabe assim Você Verá Que o seu amor Ainda Sou Eu Eu Se é tão fácil Pra você Pra mim não é Nunca pensei Eu A minha vontade Você Você Verá Que o seu amor Ainda Sou Eu Quem sabe assim Você Verá Que o seu amor Ainda Sou Eu 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 Amor Viva Amor!